O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos da TV Zoom, do programa Muito Mais Saúde. Hoje, 26 de março de 2020, nós estamos hoje aqui reunidos para bater um papo claro e tornar essa conversa bem simples e interessante para tentar ajudar um pouco a nossa população de como a gente vai viver o nosso dia a dia e ter uma ideia do que realmente está acontecendo hoje em Nova Friburgo, na nossa cidade. Para isso, eu trouxe dois profissionais que estão no fronte de batalha, um médico e um enfermeiro. Esses profissionais estão trabalhando dia a dia, enquanto nós estamos em casa, em quarentena. Então, nós todos temos uma dúvida dentro da nossa cabeça, uma questão, como que está a nossa realidade aqui na cidade. Então, eu trouxe para esse programa de hoje, se tornar um programa interessante, o doutor Fernando Paladino. Fernando Paladino é médico, é coordenador da emergência do Hospital Serrano, da rotina médica do CTI e da clínica, e membro da equipe de clínica médica do Hospital Serrano. E, no meu lado esquerdo, eu tenho o enfermeiro, Marcelo Marinho, que é o gerente operacional da empresa SOS Vida Resgate. Os profissionais que estão aqui hoje, eles se propuseram a vir aqui, tanto eu quanto eles. A gente está deixando os nossos lares para tentar ajudar mais um pouco as pessoas a ficarem em casa, as pessoas vencerem essa pedra que colocaram no nosso caminho. E eu tenho certeza que nós vamos sair fortalecidos dessa jornada. É uma jornada que tudo indica, através dos estudos aí, uma jornada de três meses, para a gente poder passar por esse problema. É óbvio que nós vamos ter problemas durante essa jornada, mas nós vamos superar isso. O importante é o pensamento positivo, o importante é a gente estar com informações corretas do nosso lado. Por isso que eu queria saber desses meus amigos aqui. Paladino, como é que está hoje o dia a dia, seu de trabalho? Como é que vocês se prepararam? Já temos casos em Nova Friburgo. O que está acontecendo hoje dentro do Hospital Serrano? É, gente, boa tarde, primeiramente. Os telespectadores aí da TV Zoom, é um prazer estar aqui. Achei muito interessante essa iniciativa, no sentido de que a gente já viu muitos especialistas falarem sobre o assunto, infectologistas, pneumologistas. E, na verdade, acho muito importante que isso também comece-se a ouvir os profissionais que estão na linha de frente do combate a essa doença aí que vem nos assolando. É importante porque, muitas vezes, os dados podem ser dísperes em relação ao que se tem ideia do que está acontecendo e o que, na realidade prática, ocorre. Basicamente, hoje, a gente tem um cenário que não é só nosso, é um cenário que é uma dificuldade que foi, inicialmente, de todos os centros, sejam grandes, sejam pequenos, que é em relação à confirmação diagnóstica dos casos. Se pergunta muito, a gente vê muito paciente ligando para o hospital, perguntando, se eu for aí, eu vou fazer o teste, eu tenho como fazer o teste? Houve, inicialmente, uma procura grande até de pessoas querendo fazer o teste no âmbito particular. A realidade é que, como ocorreu em diversos lugares aí do mundo, a gente tem uma dificuldade muito grande na confirmação dos casos, porque, pelo aumento da demanda, existem muitos laboratórios grandes, inclusive, no Rio de Janeiro, que quem presta para a gente um suporte nas situações em que a gente necessite de um laboratório de apoio, de confirmação diagnóstica, seja por falta do reagente necessário, seja por um início de confusão na fase inicial de que casos deveriam ser notificados, que casos não deveriam ser notificados. Então, é importante a gente entender que, para a população em geral, a gente tem que saber que, sim, existem casos, sim, suspeitos em Friburgo. A conduta inicial, a gente traçou uma batalha ali no Hospital Serrano em três frentes, uma para um cenário inicial, que, na verdade, era a preparação de toda a estrutura para a espera desses doentes, e não só a espera desses doentes, mas como proteger os outros pacientes de outras doenças, porque as doenças continuam existindo, continuam chegando ao hospital, então, para a proteção de não haver esse contato de um paciente com o outro. E agora a gente já está entrando até numa segunda fase de combate dentro do nosso plano, em que já conta com a realidade dos pacientes que chegam com casos suspeitos. O que a gente tem conseguido notificar são pacientes com uma história epidemiológica muito rica, alguém que tenha vindo de uma área sabidamente já disseminada em termos de casos comunitários, que se chamam, ou seja, o indivíduo que não tenha tido uma viagem ao exterior, contato com gente possivelmente doente. Então, a gente vive numa cidade fria, numa cidade em que as doenças respiratórias, elas são frequentes, né? E o que facilitou muito foi um consenso todo inicial de que o paciente que era abordado, mesmo com o suspeita de estar portador do coronavírus, como a indicação da ida ao hospital é numa situação de uma falta de ar maior, o que eu digo quando eu falo isso? São aquelas situações em que há mínimos esforços, eu me esticar para pegar um copo d'água, eu em repouso estar com a minha frequência respiratória muito aumentada e com dificuldade respiratória, né? Com isso, a gente tem conseguido restringir a confirmação diagnóstica doentes com o quadro clínico mais rico e principalmente nos doentes mais graves, né? A gente tem que entender que nós não vamos estar completamente blindados à doença, ela vai chegar como já está chegando e é muito importante que não haja um desespero, né? Perdão, um desespero, né? As instituições da Cidade Médicas, eu posso falar pela qual eu trabalho, mas tenho certeza que todas estão tomando suas medidas. Hoje a gente consegue ter uma estrutura separada no Hospital Serrano em termos de atendimento dos casos suspeitos de corona e caso eles tenham que ser internados, eles vão estar num CTI próprio para a corona e temos uma emergência só para a corona. E ao mesmo tempo, a emergência geral e o CTI geral, né? Uma coisa que preocupa, respondendo uma questão do Rafael, são, na verdade, a gente vai desmistificar aqui ao longo do programa, né? O que é isolamento social e o que é eu estar doente em casa e ter medo de ir ao hospital para pegar o corona no hospital. Os hospitais estão preparados para atender esses pacientes de forma separada. Isso é interessante o que você falou, porque a gente estava batendo um papo antes de você chegar e você estava explicando para mim que você esteve já doente com sepsemia e o cara estava em casa já com um quadro pesado e não querendo ir para o hospital porque estava com medo do coronavírus, a família. Você me deu outro exemplo de uma pessoa com sinais clínicos de que estava infartando e a pessoa, vou ou não vou, vou ou não vou. E você estava sendo, a conversa que a gente estava tendo, você estava justamente me explicando isso, que vocês estão preparados para receber os dois tipos de pacientes. E a gente tem que ter o bom senso e o discernimento de saber, pô, eu não estou com sintomas do coronavírus, mas eu estou com alguma outra urgência grave. Eu preciso ir. Eu tomei um tomo em casa, eu fraturei uma perna, entendeu? Eu estou precisando de uma ajuda médica, então eu tenho que ir ao hospital. E aí o hospital já tomou suas devidas providências para separar esse grupo. Não é, Paladino? Exatamente, exatamente. Isso foi uma realidade que, inclusive, antes de vir para cá hoje, já vindo do hospital, foi um alerta que me preocupou muito, de ver doentes chegando com dois, três dias de um quadro infeccioso, podendo já chegar numa situação, já beirando uma sepsemia, dores precordiais, dores no peito em pacientes com todos os critérios para risco de doença coronariana. Então, é importante que a população entenda que é de suma importância o isolamento social na questão da propagação do vírus. Então, o que quer dizer isso no bom e velho português? Se você não está doente, fique em casa. Agora, doentes que têm doenças crônicas que podem agudizar, diabetes, insuficiência cardíaca, ou doenças agudas que podem estar se mostrando, um apendicite que está em evolução. E a gente lembra que se o atendimento médico, por telefone, ele é uma forma, sim, de você orientar os pacientes, ajudá-los, em quem não precisa sair de casa, não sair, mas é que nada é igual à presença do paciente na frente do médico, o exame físico. Então, a gente já está entrando numa segunda fase. Nós tivemos uma fase muito grande, uma dificuldade muito grande, de que a população entendesse a questão do isolamento social. Isso foi muito importante e, dos últimos dias para cá, acredito que todos estejam vendo que a cidade está mais vazia nas ruas, as pessoas estão respeitando. Agora, isso é diferente de eu estar doente em casa e chegar ao hospital numa situação em que eu pudesse ter uma evolução mais positiva se eu tivesse ido precocemente. Eu tenho certeza que as instituições médicas em Friburgo vão estar adaptadas a não colocá-lo em risco caso você precise ir ao hospital por um outro fator. E nós estamos vendo acontecer nas redes sociais aí que os médicos estão colocando os seus telefones disponíveis. Ó, manda uma mensagem para mim, tira uma dúvida comigo, se está na dúvida se precisa ir ao hospital ou não, tira uma dúvida, liga para o seu médico. Quem não tem o seu médico, a gente está vendo aí perfis de médicos abertos, à vontade, se colocando à disposição da sociedade para tentar minimizar a saída de casa à toa, que esse é o grande problema. A gente não quer que ninguém saia de casa, as pessoas têm que ficar em casa. Todo mundo tem que dar uma lida em artigo científico um pouco para poder entender o que está acontecendo. E o Marcelo, que está aqui do meu lado aqui, o enfermeiro, é um cara que se dedica muito a ler artigos científicos. E ele me bombardeia todo dia, né, Marcelo? Com uma infinidade de artigos extremamente interessantes, artigos fresquinhos da China. E eu queria saber o seu ponto de vista em relação a esse isolamento social. Porque nós chegamos num momento onde as pessoas, de certa forma, não estão aguentando mais ficar em casa. E aí a gente vê uma parte da sociedade que não é da área de saúde, não, se é uma gripezinha, uma coisa à toa, vamos embora para a rua, vamos voltar a trabalhar. Então eu queria saber um pouco, dentro de todos esses artigos que você tem lendo diariamente no seu isolamento social, quando você não está por telefone trabalhando na sua empresa, o que você tem a me dizer a respeito desse isolamento social? O que os nossos amigos, que não são da área de saúde, eles devem fazer? Primeiramente boa tarde para todos. Com relação à SOS Vida Réal de Grades, por exemplo, há mais ou menos 20 dias nós começamos a tomar as medidas necessárias que a gente já esperava que a gente chegasse nesse momento. Ou seja, há 20 dias, toda a parte administrativa da nossa empresa, ela já ficou a metade trabalhando em casa e a outra metade indo para a instituição. E um ponto que eu achei interessante que vocês falaram, com relação ao hospital estar preparado, eu trabalho com serviço de ambulância. Então, na verdade, o que nós fizemos foi montar uma ambulância com todo o equipamento para esse paciente que venha a vir suspeito positivo para a Covid. E nós temos as outras ambulâncias normais para o paciente que está infartado, está com seps, está com cefaleia e outras condições. Com relação ao isolamento social, eu acredito, e os estudos científicos mostram para a gente, que é isso que faz diminuir a taxa de contaminação de uma forma geral. Muitos se questionam hoje em dia, ah, só o idoso que deve ficar em casa, não precisa o jovem, o jovem precisa trabalhar por causa da economia. A gente entende todo esse contexto, mas foi comprovado em todos esses países que a taxa de contaminação inicialmente era no idoso, acima de 80 anos, e a partir de um determinado momento do percurso da doença, começou-se a cometer pessoas jovens de 30, 40 anos que não tinham doenças nenhumas associadas. Então, a gente chega à conclusão, a partir de ponto de vista científico, que realmente o isolamento social é o que leva a gente a ter uma diminuição dessa contaminação. A contaminação, ela vai existir, as pessoas vão se contaminar, elas vão ter um estado gripal, porém, de uma forma mais branda. Se você pegar essa população toda de uma forma geral e liberar todo mundo para ir para as ruas, a gente vai ter um número enorme de pessoas contaminadas. Sem contar e lembrar que nós, profissionais de saúde, nós estamos diante desse momento, nós estamos à beira-leita. Então, nós vamos ser os primeiros vetores para essa população que deveria estar em casa. Então, eu concordo plenamente que todos devem permanecer em casa. É óbvio que a gente sabe que isso é muito dinâmico, isso cada dia muda. O desespero dos nossos amigos, que não são da área de saúde, na verdade, é achar que a gente vai ficar 30, 40, 50 dias dentro de casa, mas isso não é verdade. Isso a cada semana a gente tem que avaliar se existe a possibilidade do comércio abrir um pouco mais, três, quatro horas, se determinado órgão vai ser liberado ou não. O que não pode se fazer é todo mundo achar que pode ir para a rua, que a vida é normal, porque isso é como a hipertensão, o diabetes. A gente não vê a doença, mas ela está presente. Então, o que eu acho é exatamente isso. Deve servir o isolamento social. Até porque, Marcelo, essa questão do jovem na rua que você colocou, ele possivelmente pode passar como um resfriado comum, uma gripe leve, mas ele vai levar a doença para o idoso que está dentro de casa. E realmente, em termos de... O que o Marcelo falou, nós temos notícias, nós somos bombardeados diariamente com mudanças de diretrizes, de condutas. E o que a população precisa entender é que não vai haver outro jeito. Durante esse mês de abril, acho que vai ser o mês realmente, pelo que a gente está observando da chegada dos pacientes, é o mês que vai dar para a gente imaginar como a coisa vai acontecer no nosso município, porque nós estamos falando de uma doença viral. Esse vírus já pode chegar aqui com outras características. A evolução dos nossos pacientes pode ser diferente, seja para uma melhor evolução, seja para uma pior evolução. E, invariavelmente, neste início, não há outra medida a ser feita do ponto de vista de segurança para diminuir a transmissibilidade da doença. É lógico que todos os órgãos estão preocupados, seja de que esfera for, com a economia não só nossa, mas mundial. Mas a gente tem que lembrar que a matéria-prima para qualquer forma de produção, hoje em dia, vai ter que ter um ser humano ali, apto a exercer aquela função. E que, se ele estiver doente, afastado, ele não vai estar exercendo do mesmo jeito, não vai estar sendo produzido. Muitas empresas estão adotando o sistema de home office, que me parece uma coisa bem inteligente nesse momento, como uma forma de se adaptar. Mas a realidade é que todos os profissionais da saúde têm que se adaptar ao que nós estamos recebendo. Marcelo montou um plano previamente já instituído. Nós montamos um plano no Hospital Serrano previamente instituído. E nós temos o plano B, o plano C e o plano D, onde você pode ter, inclusive, uma situação de medicina de guerra, se a coisa evoluir como lá fora. Então, o isolamento social é muito importante, é o que se tem nesse momento. Lembrando que isolamento social é você estar são dentro da sua casa. ou com sintomas gripais leves, o que for. Se você tem doenças crônicas e está passando mal, não tenha medo do hospital, porque esse também vai ser, por outro lado, o lugar em que as pessoas estão quebrando a cabeça há semanas para poder receber os pacientes sem risco de interação entre um doente geral e um doente suspeito de infectado pelo Covid-19. Então, vamos agora fazer um breve intervalo, mas a gente vai continuar o próximo bloco agora e eu acho interessante a gente fazer o povo entender o porquê desse isolamento social na prática do hospital. O porquê, isso não é o paladino, o doutor paladino, ou o Marcelo que está falando, ou sou eu. São os estudos científicos. Nós lemos um estudo científico essa semana com mil casos lá da China, de Wuhan, onde ele mostrava direitinho o porquê que a gente tem que fazer o isolamento social. Entendeu? Não é porque tem poucos ventiladores, não é só isso, entendeu? O doente, ele fica muito tempo acamado dentro do hospital. Ele leva vários dias, 20 dias, 20 e poucos dias. Então, você imagina, eu 20 dias no hospital, o doutor paladino 20 dias, 5, 6, 7, daqui a pouco estão todos os leitos ocupados. E aí? E o próximo? Vai ter que começar a escolher quem vai atender, quem não vai atender? Esse é o grande X da questão. Entendeu? No próximo bloco, a gente vai estar conversando um pouco mais com o Marcelo e com o paladino sobre isso. Você tem perda auditiva? A AudioSerra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a AudioSerra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa é na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca de uma forma prática, numa única sessão. E o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma, o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. O isolamento social. O isolamento social, eu agora vou falar um pouco do que está acontecendo na minha vida. Eu sou cirurgião dentista, não estou trabalhando. A minha área de trabalho é uma das mais perigosas. Não precisa nem falar por quê, né? Estou trabalhando dentro da boca do paciente, com saliva do paciente o tempo todo. Então, eu estou em casa. E em casa eu estou trabalhando mais do que no consultório. Eu cheguei a uma conclusão seguinte, estou lavando louça para cacete. Pô, a louça, cara, está igual o Gremlin em casa. Eu lavo louça, aparece mais louça. Lavo louça, aparece mais louça. Incrível, cara. Incrível esse negócio de louça. Eu nunca vi um troço para dar tanto trabalho, cara, a louça. Mas, para descontrar um pouquinho, o isolamento, agora voltando para o assunto do isolamento social, e o porquê disso, que eu acho muito interessante as pessoas entenderem isso em casa. O lance da curva, todo mundo já sabe que a gente tem que abaixar a curva, essa coisa toda. Mas, assim, Paladino e enfermeiro, expliquem um pouquinho mais o porquê desse isolamento social na prática. Por favor, Paladino. É, como até o Marcelo colocou ali no final do bloco anterior, né, a gente teve que, nesses últimos tempos, filtrar muito as informações que eram recebidas, até de colegas. O desespero atingiu não só as classes que não são da área médica. A gente vê muitos colegas completamente perdidos e assustados, sem saber como conduzir, o que orientar, né? E, dentre as questões que isso realmente foi filtrada e que pudesse ter um impacto nessa fase inicial de tentar, como o Rafael falou, a questão da curva, de tentar se achatar a nossa curva de transmissibilidade, dentro da característica do patógeno, do vírus, que é muito transmissível, o isolamento social, ele tem um papel fundamental dentro dessas orientações iniciais, né? Lembra-se que doenças virais, em geral, quem combate é o nosso próprio organismo. Existem medicamentos específicos para alguns determinados patógenos virais e outros não. Então, assim, nunca foi tão importante a gente cuidar da nossa imunidade, né? Então, o repouso adequado, uma boa alimentação, né? Minimizar situações de estresse, apesar de ser algo que foge ao nosso controle, principalmente nós da área que estamos na frente da coisa. e não existe uma prevenção específica para o corona. Mas, assim, a nossa dúvida, nós que estamos lá de fora e assistindo isso tudo, na prática, dentro do hospital, o que acontece começar a chegar a vários casos de coronavírus ao mesmo tempo? Isso que a gente queria entender um pouquinho mais. Isso, isso. O que acontece? Essa frente de batalha, Rafael, ela foi montada visando alguns cenários, né? Assim como o Marcelo, que já faz essa gestão da SOS há um bom tempo, com muita competência, já se antecipou ao problema na frente de combate deles, quando eu falo isso, eu estou querendo dizer que cada instituição tem a obrigatoriedade de se preparar por si só para o problema que a gente está enfrentando. Então, ali no Serrano, a gente teve três, basicamente, situações iniciais imaginadas. Dentro da primeira, que apesar de antecipadamente todo o projeto estar pronto para ser executado, a gente não sabe como vai ser a demanda. A gente não sabe em que momento que vai haver esse clique, esse aumento na presença dos casos nas instituições. Já está ocorrendo, realmente, a chegada dos pacientes, né? Então, a gente já não está mais no primeiro momento que a gente imaginou onde a gente estaria preparando as estruturas para esse recebimento. E nós já estamos utilizando o sistema em que foi montado para a chegada dos casos. Na nossa realidade, ali no hospital, a gente não teve nenhum paciente chegando de uma forma grave. Como eu disse, pela dificuldade das testagens suspeitos, todos os hospitais estão atendendo, porque resfriado, gripe, nessa época do ano, principalmente com esse verão que a gente não teve em Friburgo, as doenças respiratórias estão se estendendo. Durante o período do verão, o comportamento foi diferente, inclusive. E a gente tem uma terceira situação montada também para um esquema praticamente de guerra. Então, o preparo de cada instituição, ela deve ser de acordo com a demanda atual do país e da realidade da nossa cidade. e a preocupação aí entra uma questão importante que o Rafael colocou do isolamento social, é que o medo que se tem é que você possa não ter profissionais da saúde suficientes para estarem na linha de frente do combate ali. Isso tudo também é pensado no plano de contingência de cada um. É uma ilusão, acho que nenhum hospital de Friburgo corro o risco de estar sendo leviando, mas as informações que a gente tem é que sim, todos os hospitais já tiveram seus casos suspeitos. A conduta no paciente que está bem é isolá-lo em casa, uma vez que a gente tem essa dificuldade dos diagnósticos, isso em geral. acho que Marcelo teve uma postura extremamente acertada em fazer, basicamente eu vejo que o que está acontecendo ali é o que a gente está fazendo ali no Serrano também. Os casos que são suspeitos, eles são avaliados em uma emergência separada, em caso de internação vão estar em isolamento numa ala que não tem contato com os outros doentes gerais de hospital e se precisarem de CTI vão para um CTI só destinado ao corona. Só que por incrível que pareça, hoje, até o momento em que a gente se dirigiu aqui para o estúdio para fazer o programa, as intercorrências graves que chegaram ao hospital foram de doenças não-Covid. Uma parada cardio-respiratória de um cardiopata, uma paciente idosa com dor precordial, sugestiva de doença coronariana, enfim, as doenças, elas demandam um auxílio e não vai adiantar a gente imaginar que vai conseguir tratar todo mundo em casa. Então, é muito importante que não haja o desespero da população que precise ir ao hospital. Se você precisar ir ao hospital, tenha bom senso, lógico, se eu estou clinicamente bem e não tenho nada, eu não tenho o que fazer na rua, quanto menos no hospital. Agora, se eu estou doente, eu não sei o que é, eu não consegui ter contato com nenhum médico através de telefone, porque a gente está vendo colégios que se dispõem a estar presente nesse contato, mas não conseguem dar a resposta à demanda de perguntas. Então, o que eu digo é o que eu sempre falei, na dúvida pró-rel, vá ao hospital que você vai estar preparado, você vai estar separado dos doentes suspeitos. E se você precisar ir através de um serviço de remoção, você vai ter uma empresa que vai estar separando os pacientes suspeitos, já previamente pelo próprio contato que é feito dos pacientes que têm um risco maior. Então, quem está bem, fique em casa, quem está doente, lembre, as doenças são tratadas em um hospital. É muito difícil, às vezes, num quadro infeccioso, se você tem comorbidades, também pode ser tão danoso você ficar em casa e não procurar uma assistência, que em um, dois dias, você pode estar evoluindo para um quadro de uma sepsemia. Uma dor precordial, uma dor torácica num paciente que tem fatores de risco, é diabético, é hipertensa, é tabagista, ou qualquer um desses ou todos, ele não tem que ficar esperando em casa, ele tem que ir ao hospital. Esses dados são muito interessantes e muito importantes para a gente, para acalmar um pouco a população, saber que não tem nenhum quadro no serrano, mas, por um outro lado, a gente também não deve achar que está tudo a mil maravilhas, porque existem os casos assintomáticos, não é, Marcelo? Você sabe muito bem disso, nós três estamos aqui expostos, um de nós três pode ser assintomático, o cameraman pode ser um assintomático, então, assim, não é porque não existe quadro no hospital serrano que a gente vai relaxar a quarentena, ah, não vamos, vamos voltar, vamos voltar devagarinho, calma, eu acho que a gente tem, eu acho não, eu tenho certeza com o embasamento científico que a gente deve ficar em casa, eu não sou, quem sou eu para achar alguma coisa? Tem que ter evidências, e as evidências estão aí, surgindo toda hora, não é, Marcelo? O que você acha a respeito disso? Eu, a partir da nossa experiência lá na ambulância, a gente vem vendo a partir dessa semana que a demanda diminui cada vez mais, ou seja, o número de chamados para atendimento é cada vez menor, né? E quando chama, são pessoas que realmente estão em condições que precisam do atendimento do profissional médico, do enfermeiro. E uma coisa importante, Rafael, que a gente montou lá em parceria com o Hospital Unimed, nós montamos uma central de informação, ou seja, o que é isso? Todo usuário da Unimed, ele tem um médico disponível 24 horas para ligar para a empresa, a SOS Vida Resgate e esse médico ele vai tirar todas as dúvidas que o paciente precisa. Ou seja, às vezes aquela pessoa ela está só com um estado gripal leve, né? Precisa de uma alimentação maior. Para ela não se deslocar para o Hospital Unimed, ela liga, o médico que está de plantão, ele vai orientar se ele precisa ir para o hospital ou não precisa, se ele precisa que a ambulância vá em casa. Eu acho que isso é um serviço essencial, né? Nesse momento, hoje, para diminuir a quantidade de pessoas, principalmente no Hospital Unimed, esse convênio, mas a gente observa, nós somos profissionais da saúde e a gente acaba conversando com todo mundo, o isolamento social fez com que a demanda dentro dos hospitais diminuísse de forma abrupta, né? A gente tem hoje realmente um número muito reduzido de pessoas na porta do hospital, que é a intenção, né? O isolamento social a gente queria isso. Realmente, como o doutor Paladino falou, que fosse para o hospital aquelas pessoas que realmente precisassem, ah, eu estou com uma dor no peito, eu tenho suspeito de ter um infarto, uma angina, essa pessoa, ela vai se dirigir ao hospital. Aquela pessoa que ela tem uma dor no pé de seis meses, oito meses, ela pode esperar, pode ir no ambulatório. Então, eu acho que nós conseguimos atingir esse público, que é o essencial. E espero que, na próxima semana, a gente continue mantendo esse número reduzido de pessoas na porta do hospital para a gente evitar a disseminação de civis entre todos nós. É extremamente interessante, né? Esse, essa atitude, né? Da Unimed, né? De colocar profissionais, né? Para estar se dedicando ali a filtrar os pacientes que devem procurar o hospital e quem não devem procurar o hospital. Uma outra coisa muito interessante também de falar, e isso eu pego na minha rotina de consultório, as pessoas têm muito, é muito comum ir ao consultório acompanhado de dois, três pessoas. Às vezes, a gente vê a família inteira indo junto ao consultório, né? Perfeito. Então, assim, se houver a necessidade de ir ao hospital, que vá uma pessoa junto. Às vezes, precisa ir com um para dirigir, o outro para segurar. Se sentir que é uma coisa mais grave, tem o SOS Vida e Resgate, fazendo um trabalho fantástico com o Marcelo aqui na operação de toda a equipe ali. Eu acompanho via rede social o trabalho que ele tem feito lá, preparando as ambulâncias, ambulâncias extremamente limpas, as ambulâncias preparadas para receber você com todo o carinho e o profissionalismo. E ali dentro, é como se estivesse dentro de um centro cirúrgico, porque está totalmente limpo, totalmente embalado tudo, tudo preparado e tentando o máximo possível manter uma cadeia séptica ali dentro para não transmitir e não receber esse vírus. Então, é muito legal o trabalho que o Marcelo vem desempenhando. É um trabalho que me deixa muito orgulhoso, porque a nossa cidade hoje conta com uma equipe supervisionada pelo Marcelo, um enfermeiro, que está de prontidão para um momento de emergência e buscar a gente dentro da nossa casa e com o médico às vezes junto, dependendo do quadro. Entendeu? Então, esse trabalho é muito legal que vocês vêm desempenhando. uma coisa que eu achei muito interessante dentro do que o Rafael colocou é que a gente deve aprender para sempre determinadas coisas e que não vai ser quando passar a crise do Covid que essa informação que ele colocou de às vezes você vai num consultório, num ambiente hospitalar ou médico, o que for, você tem que imaginar que em algum momento ali pode ter passado alguém com alguma infecção, alguma doença. Então, que a gente leve isso para sempre. Tem gente que vai realmente, vai ao médico e leva a família inteira para participar de uma consulta e que são medidas que futuramente cada vez mais vão ser necessárias a gente absorver isso como importante para a gente. Nós somos um país tropical onde muitas doenças tendem a se desenvolver no calor e que a gente tem que adotar essas condutas para o nosso dia a dia, que a gente não esqueça disso quando o Covid passar. Porque vamos, vamos sobreviver, vamos vencer. Você vê a quantidade de instituições que está preparada para isso. Nós estamos realmente nos preparando na cidade e eu vejo que dentro da nossa capacitação, da nossa possibilidade, a SOS está extremamente pronta. Eu, da instituição médica, eu vou falar daqui, eu trabalho, que é a que eu sei, mas eu tenho certeza que pela competência dos que estão à frente das outras instituições, também as devidas medidas estão sendo tomadas e que a gente não deixe de crer que a gente vai passar por isso e nós vamos sair mais fortes disso, como seres humanos, inclusive, no sentido de se entender que é um coletivo e numa situação como essa, essa é uma doença extremamente democrática. Ela pega o idoso, ela pega o jovem, ela pega o rico, ela pega o pobre e que todos nós passamos a ter uma conduta mais humanitária daqui para frente quando isso passar também. por mais que todos os hospitais e as empresas que prestem serviço estejam fazendo de sua parte, Rafael, que é um profissional liberal, é alguém que está abrindo mão da sua própria produção e tendo que dar os seus pulos para não colocar a população em risco, mas que a gente entenda que é um período que vai passar, que a gente não pode se desesperar e que não, e que tenham a certeza que os profissionais engajados e vocacionados nessa área vão estar lutando a todo dia sem bandeiras próprias, ao contrário, a gente troca informação com colegas de outro hospital, com o Marcelo, é uma troca diária, ninguém está defendendo o próprio peixe, nós queremos é que isso passe logo para que a nossa vida normalize. Não adianta a gente ter aumentado a nossa efetividade no laboratório do hospital para que os pacientes que estejam na emergência esperando o exame sejam liberados mais rapidamente, não adianta o Marcelo ter uma ambulância só para um paciente sob risco e um paciente não sob risco, não adianta o Rafael estar abdicando da profissão, não só que ele necessita ali como seu ganha-pão, mas que é um vocacionado que ama o que faz e se a gente não mudar daqui para frente como ser humano e entender que desses momentos é preciso que todos olhem para cada um como sendo da própria família. É isso aí. Paladino e Marcelo, o papo está super interessante, mas nós temos que fazer um intervalinho e no próximo bloco a gente volta a conversar mais um pouquinho com essas duas feras aqui. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Uma das dúvidas mais comuns no consultório odontológico é o que fazer quando um dente fratura na boca. Está comendo um alimento e o dente quebrou. O que eu vou fazer? Calma! Não se desespere! Com a tecnologia que nós temos na mão hoje, o SEREC, nós conseguimos em uma hora de atendimento restaurar o seu dente. Esse momento, um momento delicado que todos nós estamos vivenciando, né? E o Paladino falando agora um pouco sobre humanidade, sobre como a gente tem que tirar valores, tirar, trazer, né? Tirar valor, trazer valores que são nossos, de natureza, que já foram passados de pai para mãe e a gente realmente está vivenciando mais isso. Tão gostoso falar pessoalmente com alguma pessoa e a gente está, a gente que está em isolamento, está sentindo, né? Isso, dez dias de isolamento que eu estou em casa, eu, por exemplo, ligar, a gente não liga para ninguém, a gente passa mensagem para o WhatsApp e hoje eu tenho ligado, por quê? Às vezes você escutar uma voz, acalenta, faz bem. Então imagina também os pais, tios, pessoas mais distantes, amigos, uma ligação, um toque, uma videochamada, né? São coisas, são pequenas coisas que a gente consegue aquecer um pouquinho o coração de todos nós, que todos nós estamos sofrendo. Não é um que está sofrendo, são todos nós, todos nós estamos perdendo alguma coisa e eu não estou falando da parte financeira, porque isso aí é claro para todo mundo, né? Nós estamos falando da saúde, que é o mais importante da nossa vida, porque sem saúde nós não temos nada. Se você, foi a questão do momento, agora é a saúde. Jogou para cima o valor da saúde, que sem saúde a gente não tem nada. Então assim, o que é o mais importante dessa vida? Saúde. E o Marcelo estava me contando agora no intervalo, o serviço que eles têm também de home care, que isso já existe já há algum tempo, instalado na cidade, eu nem sabia, onde a ideia principal justamente é essa, tirar o doente de dentro do hospital para trazer para dentro do lar, porque dentro do lar ele tem um carinho da família ali, que coisa que no hospital nunca vai conseguir ter. E além disso, está tirando esse doente de uma série de enfermidades que estão ali dentro do hospital o tempo todo, rondando. Então, ele estava me explicando um pouquinho desse trabalho e eu queria que ele contasse para vocês de casa que a gente tem isso aqui em Nova Friburgo. A gente, falando com o grupo SOS Vida Resgate, na verdade, ele possui serviço de home care e a gente falando na questão do isolamento social, faz uma semana que nós fizemos um estudo, essas pessoas que ficam em casa, elas têm, a grande maioria, têm enfermagem de 24 horas, tem o profissional técnico de enfermagem que a gente chama de 24 horas, tem a visita do enfermeiro, do médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, alguns psicólogos. Então, nós fizemos um estudo e chegamos à conclusão que não poderia haver esse fluxo de pessoas dentro da casa desse paciente, por exemplo. Essas pessoas, normalmente, elas são idosas, têm doenças associadas. Você imagina esse fluxo de fisioterapeuta, enfermagem, médico, trazendo bactérias, trazendo o próprio Covid-19 para dentro da casa desses pacientes. Então, o que nós fizemos? Nós reunimos uma equipe de médicos, enfermeiros, vimos quem realmente tinha necessidade extrema de ter a visita do médico, do enfermeiro e de outros profissionais e, a partir daí, descobrimos que nós poderíamos reduzir em 95% a quantidade desse profissional dentro da residência. Então, hoje, a gente só mantém o técnico de enfermagem e aquele paciente que realmente tem necessidade, ele tem a visita desse profissional. isso se enquadra muito no isolamento social que a gente está conversando. Você está dizendo que no momento atual vocês reduziram o quadro de profissionais, mas antes e depois que passar esse momento que nós estamos vivendo de Covid, vai voltar ao normal todos esses profissionais, porque é importante, né, para um paciente que está acanado. isso é uma medida extrema, né, dentro do cenário que nós estamos vivendo hoje, não existe a menor possibilidade de ter todos esses profissionais dentro de casa. Mas ao passar essa fase, que eu espero que seja bem breve, todos esses profissionais vão retornar. Eu vi... Marcelo, são profissionais que às vezes estão vindo de outras instituições de saúde e que possam estar levando ali o vírus para dentro do fruto. Isso aí, familiar, né, Lili? Eu vou passar um pouco da minha vida. Eu mesmo, por exemplo, minha mãe tem mais de 60 anos, eu tenho um avô de 83 anos, já faz 15 dias mais ou menos que eu não vou em casa. Eu ligo para minha mãe, pergunto como ela está e estou em outra residência para não ter contato com minha mãe, né? Eu como profissional de saúde, o tempo inteiro na linha de frente, eu não posso estar de frente com a minha mãe, com o meu avô. Então, isso eu acho que é uma mensagem que fica para os colegas ou para quem está nos ouvindo. Às vezes, a pessoa que não é da área de saúde, ela acha que é muito fácil, ah, pô, você é da saúde e você fala isso. Mas não é, nós estamos realmente sofrendo junto com todo mundo para fazer a nossa parte, né? E acredito que... É fundamental. Esse estudo de Wuhan lá que eu li essa semana, que foi feito com mil pacientes, ele mostrou que os sintomas, a maioria dos sintomas, eles começam aí com seis dias. Você me corrija se eu estiver errado, Paladino. Estou falando baseado em um estudo. Então, assim, são 15 dias que o pessoal pede para a gente ficar em casa. O governo, né? Pediu 15 dias para todo mundo ficar em casa. 15 dias, por quê? Porque você tem uma estatística maior nos seis primeiros dias, sete, oito. Teve muito pouco caso que apareceu sintoma com 15 dias. Então, tudo tem um porquê, tudo tem uma lógica, tudo embasado. É muito importante a gente tentar pensar sobre isso. Pensar o quê? Eu estou dez dias no meu isolamento, na minha casa com a minha família. Eu quebrei agora. Então, a minha contagem começa a partir de hoje. Eu vou chegar em casa agora, eu não vou entrar direto em casa, abraçar minha filha, beijar minha esposa. A primeira coisa que eu vou fazer quando chegar em casa é tirar minha roupa. Eu já tenho uma entrada pela minha casa que eu estou fazendo, que eu fiz para isso. Só eu que saio de casa. Então, nesse lugar que eu chego na minha casa, eu tiro meu tênis, eu tiro minha roupa, eu tomo direto um banho, banho, sabão no corpo inteiro, shampoo na cabeça, parece loucura, mas não é. São mudanças de hábitos que a gente precisa ter. A minha roupa que vem da rua, ela já tem um saco preto que eu jogo dentro e ela fica fechada lá, até eu resolver lavar da melhor maneira possível, que é na água morna, dentro da máquina, só aquela roupa que eu vou lavar ali com os produtos corretos. Então, eu vou tomar meu banho, acabou meu banho, eu vou fazer minha higiene bucal, também, eu vou fazer um gargarejo lá, um bochecho com um produto antisséptico para me ajudar também a combater, a não propagar o vírus. Então, assim, são condutas que a gente tem que criar esse hábito. São muito pequenas. São muito pequenas. E nós temos que incentivar as pessoas a fazerem isso, a mídia está fazendo isso massivamente, mas assim, a gente tem que esquecer guerras políticas, a gente tem que esquecer bandeiras, entendeu? Nós estamos numa bandeira só, que é a saúde das pessoas, que é a saúde da nossa família, a saúde da minha família depende do que você está fazendo na sua casa. e esse é o X da questão, não é, Paladino? Pegando esse em seja o seu, a gente até acaba respondendo aqui a uma boa dúvida, boa parte de dúvidas que perguntam para a gente, né? Ah, doutor, como é que você faz quando chega em casa? É isso aí, é igualzinho o que o Rafael está falando. Eu chego em casa, tiro minha roupa na própria lavanderia, ela é separada, eu já tomo banho lá embaixo, estou tendo que ficar afastado do meu filho, da minha esposa, a minha esposa também é da área de saúde, não está podendo estar isolada em casa com a criança, então, são momentos em que eu estou afastado do meu filho, eu estou afastado da minha mulher, Rafael está afastado, Marcelo está afastado da sua mãe, mas são medidas que a gente entende que é muito pequeno para nós que vemos a realidade das tragédias quando elas acontecem, perto do que poderia ser se assim fosse diferente. Eu acho que acima de tudo é não haver desespero, o desespero mostrou condutas que foram completamente díspares do que é preconizado no momento epidemiológico de uma pandemia, então as pessoas compravam álcool gel na farmácia, o vizinho não conseguia comprar e o vizinho é quem vai passar para você que tem lá 500 galões de álcool gel em casa. Assim foi com máscaras, com filtro, que são máscaras extremamente necessárias para nós como profissionais de saúde não nos contaminarmos para que possamos estar na batalha do início ao fim. O meu medo nesse momento não é adoecer, o meu medo é não estar presente na luta que talvez a gente tenha sido formado uma vida inteira para estar nesse momento de guerra e que as pessoas tenham esperança acima de tudo. Esse momento ele vai passar, nós vamos tirar mensagens positivas e nós vamos tirar lições dele e que de tudo que é dito até agora o que se sabe que possa diminuir a nossa forma de transmissão a nossa quantidade de pacientes infectados é o isolamento social e que também as pessoas não tenham medo porque a gente está ali para salvar vidas as pessoas não estão proibidas de ter as suas doenças pioradas essas pessoas devem essas sim procurar o hospital porque a gente vai estar preparado desde a empresa que o leva ao hospital a instituição que o recebe e que tem sido momentos de muita pressão para quem está na linha de frente porque todo dia há uma preocupação nova em relação a tratar as pessoas que precisam tratar as pessoas que estão com covid tratar as pessoas que não estão e sem o risco de haver uma contaminação cruzada e uma transmissão cruzada enfim sem desespero sem medo quem está bom é para ficar em casa você não está protegendo você nem a sua família você está protegendo a todos e sem medo também de na necessidade de procurar as instituições que elas vão estar preparadas para atendê-los Marcelo eu gostaria de fazer uma observação que o doutor Paladino pontuou é importante que as pessoas às vezes elas não observam isso a máscara que a gente observa por exemplo hoje em todos os lugares a máscara é na verdade para o profissional de saúde existe uma demanda hoje enorme das pessoas de saírem comprando máscara cirúrgica usando pela rua a máscara na verdade se a gente observar os estudos científicos ela é um vetor de transmissão do vírus seja eu fui no mercado por exemplo a senhora estava no caixa de máscara botou a mão no dinheiro botou a mão na máscara me deu o conteúdo que eu fui comprar então na verdade se ela tivesse o vírus ali ela já tinha me contaminado então a mensagem que fica você só usa a máscara se você tiver sintomas ou seja se seu médico já indicou que você deve ficar em casa de quarentena se você está espirrando se você está com o nariz escorrendo aí você tem indicação de usar uma máscara agora você usar uma máscara no dia a dia você não tem indicação por quê? porque você vai propagar a contaminação é normal de nós seres humanos principalmente brasileiros toda hora estar com a mão no rosto e se você tiver com a máscara você vai botar a mão na máscara vai botar a mão em cima da pia vai botar a mão no mercado e a gente sabe que uma das formas de transmissão do covid-19 é a transmissão por contato então evite usar máscaras perdão a gente tem visto pessoas que não por não serem da área fazer o uso completamente errôneo né Marcelo até do próprio equipamento que está achando que está se colocando em segurança não está ainda está aí transmitindo vírus aí para quem não esteja contaminado foi de suma importância essa colocação aí existem vídeos na internet maravilhosos explicando de uma forma muito simples que você pegar uma tinta amarela pintar sua mão de tinta amarela e imaginar que tudo um objeto está sujo de amarelo outro objeto na rua está com tinta fresca então se eu coloquei a mão no banco do Marcelo ali está com a tinta fresca a minha mão eu olho ela está amarela eu tenho que lavar a minha mão então assim é higiene gente é higiene é simples não tem que negócio de álcool gel ficar gastando fortuna com álcool gel não sabão de coco lavar a mão lavar o antebraço mas não é jogar uma aguinha não lavar com vontade lavar direitinho perder um tempo lavando mão o antebraço se possível um banho se não for possível lavar o rosto entendeu assuar na harina limpar as mãos depois de novo então assim são mudanças de hábito extremamente interessantes da gente fazer e que eu tenho certeza que a gente vai passar por isso nós não somos qualquer pessoas nós somos moradores de Nova Friburgo moramos num lugar extremamente privilegiado moramos nas montanhas nós não temos gente aglomerações terríveis na nossa cidade nós temos um ar maravilhoso então assim a gente tem tudo a nosso favor nós temos pontos estratégicos da cidade fecha aqui fecha ali não entra ninguém não sai ninguém então assim nós somos muito privilegiados só depende de nós friburguenses e amantes de Nova Friburgo defender a saúde e dar esse passo pra você por mim por todos ficar em casa Paladino e Marcelo nós temos que encerrar o programa eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem pra todos os amigos que estão nos assistindo né e por favor Marcelo uma mensagem eu acho que a mensagem principal que foi o foco da nossa conversa aqui é que você fique em casa e deixe os profissionais estar circulando né ponha na cabeça de você que o isolamento social ele pode ser ruim nesse momento mas no futuro muito próximo ele vai ter resultados positivos é pegando aí o que o Marcelo falou e talvez inclusive seja essa atenção maior nesse momento que nos permita sair mais precocemente desse isolamento né a mensagem que eu deixo é de esperança de certeza que nós vamos vencer de certeza que a cada dia profissionais dedicados eu tenho oportunidade de conhecer os dois aqui como amigos pessoais então tenho oportunidade de saber que são pessoas extremamente vocacionadas e podem ter certeza que nesse momento quem vai estar na linha de frente são os vocacionados quem não é vai 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 se omitir vai ou até às vezes inclusive vai estar prestando um serviço se não é uma área de urgência uma área que tenha que estar dentro do hospital ele abdicar assim do seu momento ali de produção para estar em casa então é isso gente resumindo talvez da forma mais objetiva possível essa questão do isolamento é o que se tem para hoje né falando o português de portugal é o que temos para hoje todo mundo conhece essa frase então é se isolar sim lembrando que isolamento social ou você faz ou você não faz não adianta ah eu fiquei esses dias de segunda a sexta na rua mas sexta eu fui dar uma passeada porque não não dá zerou e que também ficou doente não tenha medo dos hostais não tenha medo de ligar para uma SOS e te buscar em casa e te atender não tenha medo de procurar o hospital serrano é volto a dizer não posso falar das outras instituições da cidade a gente vai estar preparado para te receber sem te botar em risco e que dentro das lições que a gente tire daqui para frente sejam essas né que o Rafael colocou né que tudo que seja aprendido agora nesse momento de maior atenção e maior desgraça entre aspas que a gente leve para a nossa vida né higiene sempre foi sinal de saúde né então a gente está à disposição de vocês nas nossas empresas nos nossos locais de trabalho para tirar qualquer dúvida foi um prazer estar aqui espero que tenha sido útil aí para todos aí agradecendo aos colegas e amigos pessoais por a gente estar junto nessa batalha aí é isso aí em nome da da emissora aqui da TV Zoom agradeço a presença de vocês aqui muito obrigado vocês exerceram um papel fundamental para a nossa sociedade onde a gente vive e ama tanto muito obrigado aos dois tá bom uma boa noite uma boa tarde um bom dia para quem estiver nos assistindo este outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom um 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 Legenda Adriana Zanotto